Olá, gente linda! Eu sou Maria Paulino. Hoje eu vou fazer um suporte para colocar papel higiênico. Vou precisar de feltro, pode ser qualquer cor, mas eu vou utilizar o feltro vermelho. Já cortei esse pedacinho aqui, essa tirinha aqui, medindo 39 centímetros. Por 3,5. Mas pode ser por 3,5, por 4, ou como desejar. Também vou precisar de feltro verde, já cortei as folhinhas. Vou precisar de 3 flores. E vou precisar também de algumas folhinhas. A folhinha a gente corta do bodeiro que a gente quer, cortar desse jeito. Já tem um suporte assim lá no banheiro, mas eu vou trocar por esse outro. Isso aqui, gente, é de um balde. Olha, o balde quebrou e eu passei a tinta aqui. Aquela ouro velho. Mas a gente também pode pintar com esmalte. Também dá certo. Depois eu vou mostrar a vocês quando estiver pronta, tá bom? Quando estiver no banheiro, depois eu mostro. Coloca os pregos acima. Pra segurar. Nós vamos precisar também de tesoura. E alguma coisinha aqui pra precisar mais, a gente vai vendo aqui no passo a passo. Olha, esse aqui, esse círculo aqui pra botar atrás no acabamento da flor. Um botãozinho assim, pra gente tá colocando no centro. Vou fazer todo em tom, assim, vermelho e verde. Ignore aí alguma zoada, gente. E tá bem a iluminação, né? Não tá bem boa, não. Eu vou passar aqui o flanzido. Só isso. Nós vamos fazer uma flor bem simples, bem fácil. Qualquer pessoa pode estar fazendo. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.